E aí, gente, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje é sobre hábitos musicais. Eu sempre fui uma pessoa que gostei muito de música, assim, desde a infância, adolescência. Sempre a música teve um papel importante na minha vida. Apesar de eu não saber tocar nenhum instrumento, nem ter tido, assim, um contato mais direto de fazer música, eu sempre escutei muita música. Por isso, eu resolvi trazer nesse vídeo três hábitos musicais que eu tinha lá na adolescência e três hábitos musicais que eu tenho hoje em dia. Vamos lá? Vou começar pelos hábitos musicais da adolescência. O primeiro deles é que eu tinha todo um ritual, assim, pra escutar música quando eu era adolescente, né? Sempre tinha que ser sozinha no quarto. Aí eu colocava fone de ouvido, raramente eu ouvia sem fone de ouvido. E eu tinha que escutar o CD inteiro, assim, era sempre assim. E eu fazia isso quase todos os dias antes de dormir, era um hábito que me relaxava, sabe? Então eu sempre tinha que ter o momento, assim, de ouvir o CD. Porque eu dividia o quarto com o meu irmão, sabe? Eu dividia o quarto com o meu irmão até quase meus 15 anos. Então era meio ruim pra mim, porque como eu disse, ouvir música era uma coisa, assim, bem particular minha, sabe? Era um momento bem introspectivo. Eu gostava de fazer isso sozinha. Então se de repente meu irmão estivesse no quarto, isso me incomodava e eu não conseguia ouvir. A segunda coisa é que eu era aquela pessoa, assim, que ouvia o CD até furar, sabe? Eu acho que ninguém mais fala isso, mas tudo bem. Assim, eu era aquela pessoa que ouvia o mesmo CD todos os dias, todos os dias, sempre igual. Eu tinha fases, na verdade, sabe? E isso acontecia quando eu comprava um CD novo. Então eu tinha que escutar esse CD todo santo dia até eu decorar as músicas, sabe? Era meio assim a história. E a terceira coisa é que nunca podia faltar o encarte com as letras das músicas. Sempre, tipo, sempre mesmo, eu ouvia o meu CDzinho lá no meu quarto, com fone de ouvido, sempre lendo as músicas, acompanhando junto no encarte, sabe? Não, então imagina a pessoa, né, quando vai comprar um CD, ela pega e fica olhando, analisando aquela parte de cima do CD, sabe? Tinha aquele ângulo, assim, que dava pra você ver se o encarte era gordinho. Então quando o encarte era bem gordinho, assim, eu ficava muito animada, assim, nossa, esse CD vale a pena comprar, porque não sei o que, vai vir todas as letras e vai vir um encarte super fodástico, assim. E aí a pessoa chega em casa, abre o CD, abre o encarte lá, maior animação, assim, e não vem as letras. É, só vem, tipo, foto, assim, da banda, vem os créditos, tipo uns grafismos, uma coisa mais moderninha, assim, achava bonito até. Mas, gente, as letras era, tipo, primordial, sabe? Eu ficava muito puta quando eu não via as letras, assim, tipo, eu olhava pro CD e falava, gente, eu gastei dinheiro, sabe, comprando você, e aí eu era meio metódica, assim, sabe? Eu pesquisava letras na internet, imprimia as letras, e aí, gente, era toda uma história. Bom, esses foram os meus hábitos, né, musicais na adolescência. Agora vamos aos três hábitos musicais de hoje em dia. O primeiro deles é que eu ainda compro CD. Só que, assim, eu compro CD só quando eu gosto muito da banda, do artista, tal, então é uma coisa meio rara, assim, sabe? Não é que eu, tipo, eu compro CD todo mês, nem nada disso. O último CD que eu comprei, aliás, foi esse daqui, da Jimena Sariniana, Notololo Puedes Dar, e eu comprei, acho que ano passado, foi ano passado. Por quê? Porque eu gosto muito da Jimena Sariniana, é uma cantora mexicana, um pouquinho alternativa. Eu tenho todos os CDs dela, sabe? Então, quando lanço, assim, eu fico meio ligada e, tipo, me dá aquela coisa, sabe? Eu preciso comprar, apesar de eu não ficar escutando no CD, tipo... Aliás, acho que vocês devem conhecer ela, mas não devem saber que ela é cantora. Não sei se algum de vocês assistiu aquela novela Luz Clarita, que eu amava, aliás, porque eu era super fã da Daniela Lujan. Pois bem, a menina, que era a vilãzinha da novela, é a Jimena Sariniana, que cresceu, né, claro, e ela canta incrivelmente, é uma pessoa, assim, espetacular, enfim, gente, sou muito fã dela. Fora isso, eu também tive uma fase, assim, que eu comprei muito CD, que foi quando eu morei na França, né, que foi entre 2011 e 2012, porque eu gosto muito de muitas bandas de lá, sabe? Bandas de rock, enfim, algumas cantoras alternativas também. Enfim, então quando eu gosto muito, eu faço questão de comprar o CD. Inclusive, eu tenho um gavetão que fica embaixo dessa mesa aqui, e ele é só pra CDs, assim, que, tipo, ele tá abarrotado, que são os CDs, assim, que eu mais amo, que eu guardei, assim, enfim, desde alguns da adolescência, alguns eu me arrependo de não ter mais, mas, enfim, esses que estão nesse gavetão é pra sempre. Meu segundo hábito musical de hoje em dia é que eu não tenho, assim, mais nenhum ritual pra ouvir música que nem eu tinha lá na adolescência. Hoje em dia eu escuto música mais no Spotify mesmo, mas eu já tive um iPod Classic de 60GB, que é bonitão, assim. Quando eu comprei, gente, assim, eu olhei praquilo e falei, gente, estou fazendo um investimento pra vida toda, sabe? Que eu me imaginava, assim, velhinha e ainda com o iPod Classic, assim, sabe? Com aquele mix de músicas que eu gosto e sem precisar ficar deletando, né? Porque, afinal, 60GB e tudo mais. Só que aí, em dois anos de uso, o bendito meu iPod começou a dar uns problemas, dar umas travadas, uns paus aqui, outros ali e tal, e aí, tipo, ele morreu, sabe? Tá imprestável e essa é a frustração da minha vida, gente. Sério, sério mesmo. Eu fiquei muito triste. Então, eu escuto música no Spotify mesmo, no celular. Mas, gente, né? Pode. E, finalmente, meu terceiro hábito musical de hoje em dia é uma coisa, assim, que eu mantenho desde a adolescência, que é essa necessidade de prestar atenção na música que eu tô ouvindo. Eu vou falar pra vocês que, diferentemente da maioria das pessoas, assim, que eu conheço, eu não curto muito ficar ouvindo música enquanto eu tô trabalhando, enquanto eu tô no computador, sabe? Eu até faço isso, e até com uma certa frequência, mas não é, tipo, a coisa que eu mais gosto de fazer. Isso porque quando eu tô fazendo alguma coisa no computador, tipo, eu tô ouvindo a música, mas eu não tô ouvindo, sabe? E eu gosto de ouvir, de prestar atenção, de saborear a letra, sabe? O som mesmo. Então, assim, o que eu acho mais gostoso mesmo de fazer, assim, pra ouvir música, é ir num Starbucks da vida, pegar meu cafezinho, colocar o meu fonezinho de ouvido e ficar ouvindo a música enquanto eu escrevo, assim, no meu caderninho de ideias, sabe? Tipo, caderninho que eu costumo escrever ideias pra posts do blog, ideias pra vídeos também do canal, enfim. Ou então rascunho de resenha, que eu faço muito, roteiro, enfim. Então, fazer isso ouvindo música é muito relaxante porque eu consigo aí dividir a atenção no que eu tô escrevendo e na música, sabe? Eu acho que um ajuda o outro, aliás. Então, gente, esses foram os meus hábitos musicais de ontem e de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Aliás, é um vídeo que eu tava querendo fazer já há um tempinho, né? Finalmente, que o negócio saiu. Mas é isso, gente. Se vocês gostaram desse vídeo, deem um like. Compartilhem também comigo aqui quais são os hábitos musicais de vocês. Ou se vocês tinham os hábitos na adolescência meio diferentes. Porque eu acho que os meus hábitos na adolescência são um pouquinho diferentes, assim, né? Do que a maioria das pessoas tinha, mas enfim. E não se esqueçam de se inscrever aqui no canal pra continuar acompanhando os vídeos e também continuar acompanhando aí as minhas leituras. É isso então, gente. Um beijão e a gente se vê nos próximos vídeos.